Seja todos bem-vindo ao canal Os Kituts da Dona Benê. Salada de maionese. Ingredientes 200 gramas de maionese, 60 gramas de batata cozida cortada em cubos, 60 gramas de cenoura cozida cortada em cubos, 40 gramas de ervilha, 30 gramas de milho, 1 ovo cozido picado, 1 colher de chá de azeite, sal a gosto, orégano a gosto. Coloque no bolo a batata, ervilha, cenoura, o milho, o ovo e misture. Coloque o azeite, sal a gosto, orégano a gosto e misture. Acrescente a maionese, mistura e está pronta a salada. Receitas práticas você encontra aqui no canal Os Kituts da Dona Benê. Curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários. Obrigado. Obrigado. E aí